O programa Asfalto a Rio Branco foi criado com o objetivo de viabilizar a trafegabilidade das vias urbanas da cidade O programa era um sonho antigo do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, e que a partir de hoje se torna realidade A gente sabe que quando a gente pegou a cidade estava um buraco só Tapamos alguma coisa em torno de 2.000, 2.500 ruas Mas tem muitas ruas para serem tapadas no buraco e outras ruas também para serem feitas Então esse programa contempla tudo isso Evidentemente que nós não vamos resolver 100% do problema Porque para resolver 100% do problema precisar buscar bilhões Nós não temos como fazer isso Mas que se Deus quiser a nossa cidade estará muito diferente Segundo o secretário de infraestrutura de Rio Branco, Cid Ferreira No primeiro momento, 100 quilômetros de ruas receberão benefícios que vão desde a implantação de calçadas Com acessibilidade, pavimentação asfáltica e de tijolos maciços, drenagem e paisagismo Ele contempla asfalto, calçamento padronizado, paisagismo, drenagem, tudo isso para que a cidade fique realmente bonita Em condições de a população ter o seu ir e vir sem nenhum tipo de problema São investidos um total de 190 milhões de reais Recursos oriundos dos empréstimos aprovados pela Câmara Municipal e mais 50 milhões de recursos próprios da Prefeitura De acordo com o presidente da Federação das Indústrias, o programa vai aquecer a economia local Eu acho que esse pontapé inicial que o prefeito Tião Bocalão está fazendo em Rio Branco Traz para a gente uma alegria muito grande de saber que a gente vai recuperar um pouco do que foi a angústia do ano passado Foi um ano de acomodações, um ano de muitas expectativas frustradas Então, muito positivo esse momento agora para a gente As audiências públicas serão realizadas com os líderes comunitários em todas as dez regionais da cidade Para ajudar a definir as ruas que serão contempladas Dez empresas e a empresa municipal de urbanização em Mubi realizarão os serviços Serão contempladas com prioridade as ruas onde existem escolas, centros municipais de educação infantil, unidades de saúde E que seja um itinerário de transporte coletivo Então, nós teremos aí pelo menos 11 empresas trabalhando Dez iniciativas privadas e uma pública, que é a Mubi Que estarão cuidando da nossa cidade para a gente recuperar esses pavimentos que nós temos aí Música